Olá, boa tarde. Já está no ar o governo agora com as notícias que movimentam esta quarta-feira. Até as quatro horas da tarde de hoje, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio de 2020, registrou mais de dois milhões de inscrições. Só a versão digital ultrapassou 95 mil inscritos. Até 100 mil candidatos vão poder fazer esta modalidade inédita este ano. A inscrição deve ser efetuada pela página do participante no site do Enem. A versão impressa do exame será aplicada nos dias 1º e 8º de novembro e a versão digital em 22 e 29 de novembro. E a gente recebeu um vídeo da Vanessa, que quer cursar direito e pretende usar a nota do Enem para tentar uma bolsa pelo ProUni. Eu resolvi usar minha nota para usar ela no ProUni, porque eu não tenho condições de pagar o curso, porque é um curso extremamente caro. Através do ProUni eu posso abater uma parte do valor, com uma bolsa de 15%, 30%, 50%, ou até mesmo estar completamente isenta deste valor. E eu espero ter sucesso nisso e sem o Enem realmente não seria possível. Funcionários do Hemocentro de Brasília passaram hoje por uma capacitação de militares do Comando Conjunto Planalto para descontaminação do local. A medida faz parte das ações de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus feitas em todo o país. A ideia, segundo o porta-voz do Comando, é proteger a população e os funcionários que frequentam o local. Militares do Exército estiveram no local ministrando instrução teórica para os funcionários do Hemocentro e depois realizando uma prática dos ensinamentos que eles obtiveram, de modo a permitir eles realizar uma descontaminação naquele local com uma maior frequência e com os meios que eles têm disponíveis. Deste modo, mantendo o local mais seguro para quem for doar sangue no Hemocentro, de modo a continuar combatendo e enfrentando essa pandemia do coronavírus pela qual passamos. Os laboratórios públicos da Fiocruz e da Embrapa vão poder reforçar a capacidade do diagnóstico de Covid-19 aqui no país. A ampliação da rede de análise dos exames foi aprovada por unanimidade pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo a Anvisa, os laboratórios devem seguir critérios rígidos de segurança. A medida vai valer enquanto o Ministério da Saúde mantiver a emergência relacionada à pandemia do novo coronavírus. A gente fica por aqui. Mais informações nas nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã.